As parcelas do seguro-desemprego foram reajustadas em 11,28%. Com isso, o valor mínimo será de R$ 880,00 e o máximo R$ 1.542,24. O reajuste considerou a inflação de 2015 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O benefício garante ao trabalhador que perdeu o emprego uma renda mínima por um período entre 3 e 5 meses. Neste ano, o seguro-desemprego vai liberar R$ 34,7 bilhões a cerca de 7 milhões de trabalhadores.